o que é o rio na voz agora vai adivinhar a música pelo emoji é isso mamãe né vambora caralho como aí coração bloquear e um bebê mano música amor o caralho consigo música amor bloqueado música amor proibido cara é muito difícil isso viado não pode aceitar isso mano se é muito difícil viado a música de amor nunca mais pode pá a música de amor nunca mais bíblia nossa é mais longão é um refrão da dose bebida rosa de salto alto pra dar milano toda sensual será o verbo está muito bom ele também nos emojis aí né pode falar você não acertar isso aqui lua lua estrada casa do mulher de mulher de bigode que a mulher de barba não entendi a tá não já tá não entendi a a lua cheia clareações do meu capão acima de nós pode pá caralho que foi morto a massa e pode mandar os mais difíceis que precisa entrar a paz para nós queres